A gente fica louca quando a gente vê o nosso queridinho olhando pra outra na rua. E aí você fica se perguntando por que que homem faz isso, não é minha gente? Porque tem muitos deles que sabem dar uma disfarçada, ou mesmo eles tentam dar uma disfarçada, outros não. Outros olham pra outras mulheres na nossa cara, ele faz questão de fazer pra você ver. E por que ele faz isso na sua cara? Justamente é pra te tirar do sério, é pra tirar você do seu centro, pra você ficar se mordendo de ciúmes, ficar louca e repreendê-lo. Então, você já viu um bebezinho? É, esses bebezinhos quando eles começam a engatinhar, já viu como que ele faz quando ele quer fazer alguma coisa errada? Ele vai lá engatinhando, aí ele vai colocar o dedinho dele na tomada. Aí o que que ele faz? Ele vai com o dedinho, aí o que que ele faz? Ele para no meio do caminho e ele olha pra mamãe. Pra ver se a mamãe tá olhando, pra ver se a mamãe vai brigar com ele, vai dar uma palmadinha no bumbum dele. Gente, homem faz a mesma coisa. Ele não vai chegar pra você e perguntar pra você se você é insegura com relação a ele, se você tem medo de perder. O que que ele vai fazer? Ele vai criar subterfúgios pra descobrir isso. Então, ele vai olhar pra outra na sua frente. Ele vai deixar um cartãozinho, de repente, de mulher pra você ver na tua cara. Porque, ó, é óbvio, se ele quiser se esconder, ele não vai deixar ali pra você ver, né? É claro que tem homens que realmente não tem um pingo de velho na cara, não tem respeito e sai fazendo isso. Mas isso é a grande maioria. Mas isso é a minoria. A grande maioria faz isso na frente da mulher justamente pra tirar a segurança dela. Deixar a mulher insegura, deixar a mulher com medo, deixar a mulher louca de ciúmes. Eles adoram ver a mulher deles morrendo de ciúmes. Agora, se você parar pra analisar, o olho vai, né, gente? O olho vai. Você, por exemplo, você olha. Ah, quando passa uma boa bunda na tua frente, você não vai olhar? Um homem bonitão. Você não... Você olha. O olho vai, gente, automático. Ele vai de sério. Ele vai... A diferença é que nós, mulheres, a gente consegue... A gente tem uma visão panorâmica. Tipo, né, foto panorâmica de celular. A gente tem... Eu posso estar olhando pra cá e eu tô vendo que tá passando aqui, ó. Tô vendo que tá passando aqui com requinte de detalhe. Tô vendo que tô medindo de cima a baixo a criatura. Tá passando aqui, ó. A gente tem olho na nuca. A pessoa passa atrás e a gente tá vendo a pessoa. Sabe? Homem não é assim. O homem quebra o pescoço mesmo pra olhar. Eu lembro uma vez que eu tinha um namorado e ele era meu. E aí a gente tava na praia e ele tava jogando frescobol lá. Não lembro com quem. Eu tava lá sentadinha na cadeira tomando um solzinho. E aí passou uma mulher, né, com aquela bunda bonita. Gente, como ela era miope e a gente tava sem óculos, ele teve que fazer assim, ó. Com o olho, assim, ó. Pra poder ver a mulher. E eu bem ali sentada, só vendo, acompanhando e pensando, né. Que tonto, né. Olhando a bunda da outra. E eu tava sentada, tava meditada, achando que eu tava muito quieta. Eu também tava olhando as beldades que estavam passando. Sabe aqueles filhos do vento que passam correndo assim, só de sunga? Sabe como é? Aquela coisa. Mas a gente finge que tá ali, né, bem comportadinha. Ou seja, a gente olhar, todo mundo olha. É claro que incomoda. Dependendo da forma que olha, pode ser considerado, inclusive, um insulto, eu acho. Não acho bacana isso acontecer. Eu fico me colocando no lugar. Se fosse o meu marido, por exemplo, olhando pra alguma mulher que passasse. Na verdade, quando passa alguma mulher mais bonita, eu já olho pra cara dele, já meio dando risada. Ele olha pra mim e já rindo também. Por quê? Porque eu sei que o homem, automaticamente, ele vai dar aquela pincelada, né. Dá uma pincelada na mulher. Mas não significa que ele vai chegar junto ali, que ele vai falar, que ele vai fazer alguma coisa, gente. Então, o ideal, quando você vê que o homem tá fazendo isso, de olhar pra outra, eu costumo pagar na mesma moeda. Eu olho pra outra também. Ou se não, eu simplesmente faço aquela cara de paisagem completa. Sabe? Aquela cara de tipo, tô cagando e andando pra você. Eu odeio essa expressão. Mas tô nem aí. Você tá olhando pra ela. Pode olhar, filho. Olha, olha, fica à vontade. Pode olhar, não tô nem um pouco preocupada. Porque isso, eles acabam vendo o quê? Que você se abala. Então, a tendência é isso acabar. Agora, se você demonstra o ciúme, principalmente se você repreende, se você fala, se você briga, se você... Ah! Isso massageia o ego deles. Aí mais o que eles vão fazer. Sabe? Porque eles se sentem felizes. Eles se sentem amados. Eles não vão perguntar pra você, você me ama? Não. Eles vão fazer isso. Eles vão olhar pra outra na sua frente. Justamente pra você demonstrar esse medo todo. Você demonstrar essa segurança, esse ciúmes todo. É tudo que eles querem. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.